Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Family FC Estamos aqui hoje para começar mais um vídeozão top para vocês E hoje a gente vai apresentar para vocês esse beijou rapaziada Que é do nosso parceiro aqui, dono do evento Beleza mano, beleza Vamos apresentar aí o projeto do cara, fechou rapaziada? Então conta um pouco para a gente ver esse Sandero aí Sandero não, Sandero é seu Já vai para o erro de gravação, joga lá no final É o dele ou o Sandero? Deixa aqui nos comentários também qual o carro que vocês querem que a gente veja para o evento E aqui vamos mostrar o beijouzão dele Que tipo de suspensão que você está usando aí rapaziada? Ele vai estar usando suspensão rosca slim Está usando slim na frente e esporte atrás, por causa do conforto Melhora o conforto Na verdade a gente montou ele primeiro com rosca sport Só que aí não deu a altura que a gente queria E a gente montou até bom, o carro é muito pesado Aí quebrou os amortecedores dianteiros Aí a gente acabou trocando, como a traseira ficou mais confortável A gente deixou a traseira até bom E botou fórmula slim na frente Isso Rapaziada, isso daqui é a altura que a gente está dando no dia a dia? Essa altura é dia a dia Rapaziada, coloca a altura no dia a dia Falta da Mercedes, né? Falta da Mercedes, essa é a original GLA 200 GLA 200? Isso Que hora o que é? É 18 Falta 18 Estão dando pneuzinho 9535 9535 É quem quiser já vai pegando a receita aí Já vai pegando a receita aí, né, rapaziada? É um 317? Difícil de ver no rolê, né? Difícil É igual o Sandero, mano Sandero é outro nível também Igual o meu eu não vi aqui ainda É verdade O carro dele é a topa Ah, é? Vai chegar E terminou o projeto Vai chegar uma turmida Daqui a pouco Nossa, que top Rapaziada, só perdoe a iluminação aqui Que está complicado aqui hoje Olha Olha essa frente A altura da frente é mais baixa ainda Top, hein? Bora Rapaziada É interna original, né? Interna tá original Interna, tudo original, né, rapaziada? É, interna não mexeu ainda Pra quem quiser Pra quem não sabe É Tetson Line, né? Tetson Line É original dele, né? É original E um detalhe dele também Ele é manual Manual? É Geralmente o pessoal vê muito Peugeot automático Tem como dar uma olhada? Aí, esse é manual Tá meio bagunçado aqui, mano Como limpei meio correndo, né? Interna dele é originalzinha Original Pra quem não conhece Essa interna do Peugeot Ali, ó Cambio manual Agora vem aquela dúvida, né, rapaziada? É Muitas pessoas perguntam, né? É Tipo assim Vale a pena ter um Peugeot ou não? Vale, mano Vale Vale muito a pena Vale É que essa linha de carro, mano Ela entra, vamos dizer assim Com a linha mais chata mesmo Porque você sabe, né? Igual você tem hotel Você sabe que esses carros ainda é brasileiro É verdade Então, tipo assim É um carro que você tem que ter mais cuidado Ah, mas as paradas dele é mais caras É mais caras Mas dura mais Verdade Você sabe como que é? Então, a gente aqui Minha mulher vai trabalhar auto peça Então a gente tem uma facilidade maior De pegar a peça original Então tudo que a gente mexe nele É tudo peça original Tudo peça original Faz cinco anos que a gente tá com esse carro Esse carro nunca andou num guincho Nunca parou Nunca deixou na mão Sem problema nenhum Nesses cinco anos Faz um ano que a gente tá andando baixo Um ano E tá andando de boa, cara E vai baixar mais Vai baixar mais Vai baixar mais Vai baixar mais Porque a dianteira, como tá na Slim, mano Tá meia rosca Então tem meia rosca pra descer A traseira, como tá na Sport Já não desce mais Então futuramente Nós vamos ver se a gente mete um arzinho Pra encostar no chão E ele é chapeado por baixo ou não? Ele é chapeado Sem corte nenhum Sem corte É o lance aqui Igual eu falo pro pessoal A caixa Beleza, mano? A caixa de roda dele é grande Então É um pouco diferente do seu Aqui não parece Tá, mano? Mas a barra de estabilizador de direção dele Tá cinco centímetros do chão Que é a parte mais baixa do carro A caixa de ar tá sete É que não vai ter como mostrar pra vocês, rapaz Porque tá um pouco escuro Sim, sim Agora não tem como mostrar Pra vocês verem Mas ele é um carro que não aparenta tá Mas tá baixo Tá baixo Entendeu? Mesmo ele encostando no chão dianteiro Não engole roda É, que nem o meu, rapaziada Muitas pessoas falam assim Mano, tá alto Mas se você Não tá Filmar por baixo do carro Vocês percebem que ele tá bem baixo Entendeu? Eu não sei se é do caso do teu No meu aqui O assoalho dele já ergui de fábrica É, já é de fábrica O meu também é um pouco erguido Então ele só pega a longarina no chão Então aqui que foi feito Parte de chapeamento A gente trocou o protetor do carro Por gosto Por chapa mesmo Colocou a chapa um pouco mais alta Porque o motor dele já é erguido de fábrica também Como o assoalho é erguido Só pega a longarina no chão A gente chapeou só a longarina Aí depois que baixou mais um pouco Começou a pegar tanque no chão Aí por último a gente chapeou o tanque Chapeou o tanque Chapeou o tanque É isso daí, rapaziada Pra quem quiser a receita do bolo Tá aí a receita do bolo, né mano? Agradecer ele aqui Por estar deixando a gente filmar o carro E aconselho Antes de terminar o vídeo Eu aconselho Comprar a Peugeot 307 Tem que pegar manual É 5, 10 anos aí Andando de boa E feliz, né? Que você sabe É completão, né mano? É muito topo Rapaziada Tipo assim Eu sempre tinha medo De pegar um Peugeot Aí eu falei Hoje que surgiu esse Peugeot A gente vai tirar a informação Com o próprio dono, né rapaziada? Que é melhor É o primeiro carro Peugeot? Peugeot é o primeiro Primeiro? É, e não vou sair daí mais não Se der tudo certo Até o final do ano Vai virar o último dono É isso aí Aí vai virar o carrinho Só pra projeto Fechou então Muito obrigado, viu? Mano, obrigado, viu? Obrigadão, tudo de bom aí É isso aí Rapaziada, vamos só Dar um 360 aqui no carro Pra gente poder finalizar Vamos dar um presente Bora Rapaziada, só perdona Aí, agora melhorou a iluminação Ali, tava mais escuro Olha o que você tava falando Melhorou a iluminação Mas é isso aí, rapaziada Encontrar a noite É complicado pra não gravar Ali, ó Aqui já tá escuro de novo Só filma aqui Filma aqui É uma roda Ó, rapaziada Alturinho É que nem o meu Sandero, rapaziada Que nem o meu Sandero Tá na mesma altura O dele parece mais baixo Porque a roda é maior É, mas tipo Tá na mesma altura do meu Mas o seu tá dando Quatro dedos também É a mesma coisa Rapaziada, então Vou finalizar esse vídeo por aqui A gente vai começar A gravar outros vídeos Outros conteúdos aqui, né, rapaziada Aproveitar o encontro aí Pra gerar conteúdo pra vocês Fechou? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito o seu like Se você tinha dúvidas Sobre o Peugeot Tá aí O próprio dono Falou pra gente Não tem medo Fechou? Então, partiu Esse foi o vídeo Espero que você gostava Deixa muito o seu like Tamo junto Melhor um abraço E compartilha esse vídeo Fui